Montes, muito bem-vindo, que honra ter você aqui, obrigada. Tá super feliz, né gente? Olha só, Cruzeiro líder, fez gol, o cara adora morar em Belo Horizonte, acho que é um dia bom pra você, né? É muito bom, muito bom. Estar aí no topo da tabela, quando ninguém acreditava no Cruzeiro, é muito bom, mas temos que continuar trabalhando. Bom, vamos ver então a reportagem sobre esse bom momento do Cruzeiro, né? Novo líder do Brasileirão, a equipe da Toca não se intimidou diante do Vasco e o jogo foi lá em São Januário. Com uma grande atuação do Montijo, a raposa sapecou 3x1. Todo mundo quer um lugarzinho colado naquele vidro de São Januário. É a única divisão da arquibancada e gramado. É pressão pura. Mas o Cruzeiro não se intimidou. E aí, Montijo abriu o placar. Foi um golaço, mas o primeiro tempo foi bonito não. Newton, Felipe Bastos, até tentavam chutar de fora da área. Alexandro também tentava. E nada. No segundo tempo, Alexandro acertou a trave. Só que a noite era de outro atacante. O Wellington Paulista. Na primeira, ele deixou o Dedé no chão. Na segunda, recebeu o passe de Montijo. E fez um golaço. 2x0. Rodolfo descontou. Rodolfo descontou. Aproveitou que Fábio saiu mal do gol. Mas foi só um lampejo do zagueiro. Ele não marcou o Tinga, que cruzou. E Anselmo Ramon fechou o placar. Cruzeiro 3, Vasco 1. O Vasco não perdia aqui, pelo Campeonato Brasileiro, há quase um ano. E o último que conseguiu esse feito foi o mesmo Cruzeiro, 3x0. Só que desta vez, a vitória mineira custou a liderança do campeonato. A gente sabe que o nosso começo de ano foi muito complicado pela eliminação no Mineiro e na Copa do Brasil. Então é saber que temos algumas limitações. Estamos buscando isso dentro de campo para que a gente possa sair com as vitórias. Pode mandar uma mensagem pelo celular. Só escrever a palavra golaçou sem acento. As suas ideias e enviar para 72250. Fica ligado que a sua mensagem aparece aqui na telinha do golaçou. Montijo, que partidaço, né? Foi um jogo bom, difícil jogar lá. Ele não tinha perdido a mão, quase. Então, para nós, era um passo importante para a gente saber que ia ser difícil. O jogo foi bem planejado por Celso e a gente entrou ligado, né? Entrou ligado aos 90 minutos porque tomamos um gol, faltando muito tempo ainda para acabar o jogo. E o time continuou atacando e conseguiu o terceiro, né? E quanto à sua atuação ali? É, foi boa, né? Eu sempre tento falar de tudo do time. Eu acho que o time jogou muito bem. Você não marcava, já fazia nove jogos, né? Como é que foi esse tempo? Há muito tempo, né? Não, mas eu sempre falo que eu quero ajudar o time. Se é com gol, melhor. Mas, às vezes, é difícil quando já todo mundo conhece como jogo, a marcação é diferente. E dar assistência ou fazer o gol, às vezes, fica mais difícil. Mas, no jogo do sábado, deu tudo certo. Eu consegui fazer um gol, dei uma assistência para o gole. Então, muito contente pelo trabalho feito pelo time. É, Derales, foi uma partida realmente bacana. O Montijo volta a jogar da maneira que ele mais gosta. É, Letícia. O jogo do Cruzeiro já teve, assim, um pouquinho da cara do Celso, né? Um jogo até muito rústico, até. O Montijo, no começo, começou errando alguns passos, tentando jogada mais individual, que é o que ele usa, né? A sua arma. E o Cruzeiro só foi dar o primeiro chute aos 37, 38 minutos. Então, ele conseguiu minar o time do Vasco nessa situação. E fez um golaço através do Montijo. Depois, já no segundo tempo também, sofreu um empate com o lance do Fábio, que saiu muito mal, mas é um goleiro que a gente sabe que tem... Quando ficou 2x1. É. Tem toda a credibilidade, não só do Cruzeirense, mas de todo brasileiro. E depois foi lá... Menos o Mano Menezes. É, a gente já falou do Mano. O Mano não quer levar o cara, não adianta, não tem jeito. E o Fábio já chutou o pau do barraco. Mas o Cruzeiro melhorou muito. Até porque você vê que hoje, o Celso, você viu quem que o Celso colocou em campo depois. O time do Cruzeiro já tem até banco hoje. Entrou o Souza, entrou o Tinga, e o time vai melhorando. Então já tem uma cara do Celso. Até perguntei para o Montijo como é que o Celso está, está tranquilo. Eu queria saber também. E o Montijo falou bem. O Celso é aquele cara bem sisudo mesmo. Mas está dando uma nova cara para o Cruzeiro, com certeza, né, Montijo? Como é que está aí o Celso Rote? O que você está achando do trabalho dele? É, o time tinha que mudar, né? O time estava assimilando muito fácil a derrota. E desde que ele chegou, o time mudou, né? Principalmente na marcação, o time agora é um time de raça dentro do campo. E quando tem a bola, está tentando jogar. Ainda não estamos no nosso melhor, mas a gente está conseguindo as vitórias. Então temos que continuar do mesmo jeito, trabalhando muito dentro do campo. E quando o time consiga jogar melhor, eu acho que vai ser mais fácil as partidas, né? Bom, a gente tem muito para conversar com o Montijo ainda, mas agora a gente fala do Atlético. Bom, a noite de sábado também foi muito especial no Independência. O Galo goleou o Náutico e pulou para segundo na tabela. Mas o que todo mundo queria ver era a estrela do Ronaldinho Gaúcho diante da torcida. E olha que o craque ficou emocionado com o que viu. O torcedor estava com o Ronaldinho Gaúcho na cabeça. E entre as camisas mais vendidas, olha lá, a já tradicional 49. 49, lá hoje comprei na sede e já não tem mais aí, está esgotado já. Você jogar metade do que ele sabe jogar, eu ia te falar, tranquilo. Tranquilo, tem que fazer uma boa partida e ainda fazer gol. Era mesmo noite de festa, de expectativa. Agora sim, depois de dois jogos fora de casa, enfim, o Ronaldinho Gaúcho vai estrear pelo Galo em Belo Horizonte. Lá vem ele, aqui o time do Atlético, passa o Giovani, passa o Jô. Agora o Bernardo, Leandro, 27 e o Ronaldinho Gaúcho. R49, pisa pela primeira vez o gramado do Independência. E nós acompanhamos o Ronaldinho Gaúcho durante os 90 minutos em campo. Pior do que a gente, só o volante Derlei. O cara não saia de perto por nada. Virou uma sombra, só que diz aí, Derlei. Primeiramente foi um prazer, né, de marcar o Ronaldinho Gaúcho. Cara ícono aí no Brasil, no mundo todo. Mas, infelizmente, não adiantou eu marcar o Ronaldinho Gaúcho, porque o Atlético não é só o Ronaldinho Gaúcho, né, é os 11 ali dentro. Falou bem o Derlei, com um toque de classe, Jô deixou o Bernardo na cara do gol. O Náutico até reagiu, Giovani saiu mal e Araújo aproveitou o gol vazio para empatar. Aí o árbitro viu o pênalti em Jô. Era o que os atleticanos mais sonhavam. Era vez e hora de Ronaldinho Gaúcho. E eu tive o privilégio, digamos, de narrar o lance. Ronaldinho Gaúcho preparado, pode marcar o primeiro gol pelo Atlético. Juiz autoriza. Ronaldinho Gaúcho concentrado, corre para a bola. Golaço de Ronaldinho Gaúcho. 2 a 1 para o Atlético. Olha o homem lá. Depois, Danilinho fez o terceiro para o Galo. E Ronaldinho foi lá para comemorar. No intervalo, todo mundo tentou entrevistar o R49. Tentou. O Galo voltou no pique. Danilinho fez o quarto. E já no fim, Ronaldinho Gaúcho bateu o escanteio com precisão. Nos pés de escudeiro, Atlético 5, Náutico 1. É maravilhoso começar assim, melhor impossível. Primeiro jogo dentro de casa, receber esse carinho do torcedor. Poder dar essa alegria ao torcedor, que volta para casa feliz, de ver bastante gol. Então a gente tem que corrigir algumas coisas, mas hoje a gente tem que festejar as boas coisas que fez. Ah, e nós encontramos alguém do Náutico que saiu do campo feliz da vida. O Meia Souza recebeu um presentaço. Já Ronaldinho ainda teve fôlego para puxar a torcida.